Fala galerinha do YouTube, beleza? Desculpa ter falado isso, porque eu não penso nada que tava na minha cabeça, tá? Então galera, hoje estamos aqui... E hoje estamos aqui para usar Dyna no Brawl Stars. Então mano, já vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho porque esse vai ser o melhor, cara. Vou deixar de enfeite, eu vou deixar para o próximo vídeo, cara. Fica estragando os vídeos. Fica estragando, vai estragando. Pô, tô aqui mal esperando tu jogar comigo, você nem participa do vídeo. Você só tá do meu lado jogando, no Brawl Stars. É a mesma coisa que eu tô jogando, né? Ai, ai, cachorro, meu Deus. Eu tô em vídeo, cara. O que, velho? O cachorro aqui, mano. Galera, e que... Tira isso, cara de foda. O cara tá no cunho, né? O que eu tô fazendo isso? Meu Deus! Olha, ninguém tá entendendo o que eu tô fazendo. Mais um. O que é que tu tá cheirando aí? Bora lá. Aí que ferro. Deu merda. Ah, my God. Boa, mano. Meu amigo. Eu vou matar esse Daino. Na verdade, eu vou matar esse Barro. Oh, oh, oh. E aí? E aí, pró? O nome do cara é pró, mano. O que é o nome do cara é pró? Você não pensou pró? É, uma batalha tensa. É, eu fiquei em quarto. Bora lá, mais uma. Tô quase chegando a mil... Dois mil oitocentos. Por quê, né? Que que isso te interessa? Tô com bote? Não. Tô com pessoas de verdade. Não vejo a sua morte. Eu vou ver a minha morte. Vê a minha morte. Sai daqui, pô lá. Vou morrer. Você acertou certo. Eu vou ver a minha morte. Cara. Meu Deus. Porco chato. Caramba. Não, não. Ah! Sai, sai, ô. Maldito. Ah, tá ali, ó. Não. Fugiu. Ai, ai, ai. Meu Deus. É, eu... O Machelet. O Machelet. Daqui a pouco, eu vou chegar nos 30 GMA. Ai, eu vou comprar o Machelet Bandido. Ou o Coach Roqueiro. Ai, tem um... Tem um cara aqui. É um Broque. É o Broque. Broque. Broque vai se dar, né? Mas é o Broque que tá de baú, né? Vou vencer. Já vejo a morte dele. Na minha mente. Tem o poder do Ki também. Vou sentir isso. Ah, moleque. Volta aqui, Broque. Volta aqui, Broque. Não! Velho, como ele venceu. Mano, não, cara. Ah, pelo menos é pior do que perdeu. Não, na verdade, não é melhor. Vai demorar um minuto esse... Esse... Um minuto. Um minuto. Uma hora. Não é uma hora. É um minuto. Não, é um minutinho. Matei. Toma, desgraças. Que tequilo. Não! No sete lugar, caramba. Que eu só tô... Dinos é ruim. Qual é, mano? Eu achei o menino jumento Menino jumento, é? Olha ali, olha o jumento, olha o jumento Que jumento? Olha o jumento em ação É, mano Caramba, velho Toma Rosa, a Rosa tá com mim Ah, para, Rosa Tá de brincadeira Tá de brincadeira comigo? Tá de brincadeira É uma chinga? Nossa, que susto Você está forte Ganhei Eu sei Pegar esses dois Ai, tomei na fuça Pum Uh Caramba, velho, não vi Uh Moleque Aqui é a vitória, mano Ganhei assim Eu não posso mais o que é de uma shell bandida Shell bandida ou shell normal Mano, o cachorro Tá fazendo aqui O cachorro tá fazendo uma zona Ai, o Spike Droga Mano, eu adoro enfrentar o Spike Só que no Dynamo Vai na mão, o Spike Vocês sabem jogar? Ai, eu odeio o Spike Eu odeio o Spike Vacilante Tenho que vencer agora Pra chegar dos sete minutos Na verdade, já tô, né? Tenho que chegar lá no... Não dá um jeito de acertar Você mata, por favor Para Nada pra mim Oi, eu achei o vinho O vinho Cara, o vinho Do vinho Do vinho É o vinho Três tiros lá nos carimbores Ai, eu sei que eu fiz E o vinho Não é? Não é? Não é? Não é? É o vinho O que é esse Thompson aqui? Vou ficar... Meu Deus, velho! Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. Se gostou, deixa o like, inscreve no canal e... até o próximo... Big Bang Video!